Olá pessoal do nosso canal, olá você, bem-vindo ao nosso canal Rogério Silva aqui da cidade de Propriar, vamos dessa vez filmar a Rua da Linha, a parte de cima estamos apontando aí para a feirinha de Propriar, é a feirinha e agora vamos filmar aqui a Rua da Linha, começando aqui da feirinha e depois aqui da quadra de Propriar, beleza? Inscreva-se no nosso canal Olha o Junho aí, olha o Junhão Veja! Nós estamos chegando aí Aqui no entrocamento Entre a rua da linha E a rua Dom José Vicente Itávora Conhecida como a subida do hospital Beleza? Aqui a rua da linha Com a rua Dom José Vicente Itávora Aqui a rua Dom José Vicente Itávora O sol está um pouco atrapalhando Aqui a fila harmônica ao lado Roda linha E lá em cima o hospital Como muitos chamam a ladeira do hospital E aqui continuando a rua da linha Dá para ver a rodalinha parte de baixo Como a gente já filmou Parte 1 E aqui a rodalinha parte de cima Como vocês estão acompanhando aí Beleza? Estamos aqui Ainda no percurso Nós vamos até o viaduto Central de Propriar Para o antigo trilho de guerra Praça São José Mostrar para vocês aqui Beleza? E a travessa É... Uma travessa de Propriar Que tem a rua Jackson E a rua Limpos Campos Travessa Limpos Campos Aqui pessoal É a parte mais alta Da rua da linha Mostrar aqui para vocês Onde se dá para ver Muitas casas aqui em Propriar Retornando aí para o fundo Muitas casas Dá para ver aí Bairro Fernandes Aí Em Propriar Né? E aqui a escola Pedro de Medeiros Chaves Aqui Do lado, né? Ela passou pela frente A rodalinha que O trem passava pela parte de baixo Né? Ali ó E aqui a parte de cima E chegava na estação Ferro Aviário Que hoje é o antigo tiro de guerra Aqui mais uma pracinha Em Propriar, né? E aqui Aqui antigamente Tinha um rio de galo Aqui Aqui vocês se lembram Muito bem É A gente não tem O nome dessa praça Não me lembro Foi reformada Pelo antigo prefeito Zé Américo Né? E aqui É a rua das almas Aqui em Propriar Beleza? No fundo aí Você já dá para ver O alto do Aracaju Então é isso Do lado da linha Que o trem chegava Até o antigo Tiro de guerra, né? Que era a estação Ferroviária de Propriar Há muitos anos atrás, né? Tem muita história Para contar isso aí Mas infelizmente O Tiro de guerra Está totalmente Totalmente destruído Totalmente acabado Por falta Por falta De responsabilidade Dos administradores Aqui da cidade de Propriar Que não conserva a cultura Infelizmente, né? Então é isso aí, pessoal Vamos encerrar O nosso vídeo aqui No viaduto central De Propriar Mostrando aí O Tiro de guerra O ex-Tiro de guerra, né? Que não existe mais Mostrar para vocês E aqui O viaduto Central Da nossa cidade Mostrar essa coisa Linda toda, né? Que precisa de atenção Do poder público Valeu, pessoal Desculpa aí Qualquer coisa Acesse nosso canal Curta, compartilhe Deixe seus comentários E diga aí Onde a gente quer fazer Algum vídeo aí Na nossa cidade aí E na nossa região, beleza? Valeu a todos